Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Taurus Armas, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui fazendo a base anual, terceiro trimestre 2022 contra o terceiro trimestre 2023, depois faremos a base trimestral, segundo trimestre 2023 contra o terceiro trimestre 2023, depois nove meses, 2022, nove meses, 2023 e alguns indicadores. Vamos lá. Margem EBITDA ajustado passou de 28,4% para 16,1%, que era de 12,3 pontos percentuais. Margem bruta de 45,9 para 37,5%, que era de 8,4 pontos percentuais. E a margem líquida de 16,1 para 5,9%, que era de 10,2 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 639 mil arredondando 640 mil para 439, uma queda de 31,4%. Lucro bruto 293 mil arredondando 294 mil para 164 mil ponto 5, uma queda de 44%. E EBITDA ajustado de 181 mil ponto 7 para 70 mil ponto 7, que era de 61,1% e o lucro saiu de 103 mil para 26, uma queda de 74,8%. Observando aqui pela base anual, em sua totalidade aqui, os números não foram bons. Vamos ver na base trimestral agora. A margem EBITDA ajustado passou de 17,4% para 16,1, que era de 1,3 pontos percentuais. Margem bruta de 36,6 para 37,5%, um ganho aqui de 0,9 ponto percentual. E já a margem líquida passou de 10,4% para 5,9, que era de 4,5 pontos percentuais. Receita líquida de 470 mil para 439, uma queda de 6,6%. Lucro bruto 172 mil para 164, queda de 4,3%. EBITDA ajustado 82 mil arredondando para 70 mil ponto 7, uma queda de 13,7%. E o lucro saiu de 48 mil arredondando aqui 49, 48,8, 49 mil para 26, uma queda de 46,8%. Aqui também na base trimestral, os números não foram bons. Tivemos queda de receita aqui na base anual, na base trimestral e também como consequência da queda de receita, tivemos queda no lucro. Vamos observar agora os nove meses para ver se a situação melhora, mas pelo que nós já podemos observar aqui, as variações estão bem negativas. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like, isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube e para os algoritmos encontrarem o vídeo. Obrigado, vamos continuar. aqui margem EBITDA ajustado, nove meses, janeiro a setembro 2022, mesmo período 2023. Margem EBITDA ajustado passou de 32,4% para 16%, uma queda de 16,4 pontos percentuais. Margem bruta 47,7% para 37,6%, que era de 10 pontos percentuais. Margem líquida de 20%, 20,5 para 8,1%, que era de 12,5 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 1.900.000 para 1.300.000, que era de 29,8%. Lucro bruto passou de 926.000 para 513.000, uma queda de 44,6%. EBITDA ajustado, 629.5 para 217,9, arredondando 218.000, uma queda de 65,4%. E o lucro saiu de 398,9, arredondando 399.000 para 110, queda no lucro de 72,4%. Observando aqui nos nove meses, os números também não estão bons, ok? Vemos queda de receita, que é algo muito aí pessimista e séria para o mercado e como consequência da queda de receita, estamos observando a queda nos lucros também, ok? Então, aqui, observando, base anual, base trimestral e aqui, os nove meses, os números não foram bons. A ação aqui, observando pelo gráfico, as ações, elas não têm caído aí, né? Tanto, né? Em relação aos resultados, elas têm até que se mantido bem aqui, elevadas em 2023. Ela começou o ano aqui, vamos avaliar em breve, começou o ano nos 12 reais e ela tem se mantido até que relativamente alta, né? Em função de dividendos, né? Como a empresa paga aí bons dividendos aqui, 1,29 por ação, aqui pagou pouquinho, mas também pagou 0,1 aqui por ação. Então, os dividendos acabam segurando o valor da ação, mas com base nos resultados aí, realmente os números estão bem fracos, né? Caíram bastante. Vamos voltar para os números, então. Vamos observar agora aqui a receita líquida, últimos 12 meses, ok? 12 meses, últimos 4 trimestres fechados. E os 9 meses são os últimos 3 trimestres fechados. Receita líquida, últimos 12 meses, 1,900 mil. Lucro, últimos 12 meses, 231 mil. E a margem líquida, 11,8%. Lucro por ação, 3T23, 21 centavos. 9 meses, 2023, lucro por ação, 87 centavos. Últimos 12 meses, 1 real e 83 centavos. É um lucro por ação relativamente alto, acima de 1 real aí. Não há tantas empresas assim com lucro por ação acima de 1 real, beirando os dois ali. Então, lucro relativamente bom. Apesar das quedas, não é que os números estão ruins, né? É que eles estão em queda. Mas observando aí, pelo lucro por ação, os números estão relativamente bons. A questão realmente é a queda, ok? Já o valor por ação aqui, utilizado para os cálculos, 14 reais e 41 centavos. Isso dá um PL de 7 reais e 89 centavos. Um PL muito bom. Não está cara a ação. Com base aí no PL, a ação não está cara. Muitas empresas estão com PL abaixo de 10. Nesses momentos, estão desafiadores da economia. Então, aqui o PL está relativamente bom. PVP aqui, preço valor patrimonial, 1,65. Já o valor patrimonial por ação, 8,75. Quer dizer que a ação não está descontada. Está aqui o valor da ação, está 65% acima do valor patrimonial por ação. Ou seja, estamos pagando 14 reais e 41 centavos por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 8 reais e 75 centavos. Não está tão elevado, porém, não está descontado, né? 64% aqui, 65% a mais. Mas com um PL aqui, relativamente bom e considerando os dividendos, acaba aí sendo uma questão aí individual de cada uma, né? Escolher se é um bom investimento ou não. Já o capital social realizado não teve variação do 2T23 para o 3T23. O número de ações aqui também permaneceu o mesmo. Valor de mercado 1.800.000. Dividendo os últimos 12 meses, 9,7%. Mencionado aí que ajuda a segurar o valor da ação, mesmo aí com a queda na receita e a queda nos lucros. Mas é importante monitorar a queda na receita e a queda nos lucros e também ver se isso vai afetar os dividendos, ok? Já o resultado financeiro líquido no trimestre ficou negativo em 22.000. E o lucro ou prejuízo acumulado está com o lucro acumulado aqui. Já a alavancagem está relativamente baixa, dívida líquida 360.000 com EBITDA ajustado. Últimos 12 meses de 383.000.9, 384.000. A alavancagem relativamente baixa aqui, dívida líquida pelo EBITDA ajustado. E já observando aqui pelo patrimônio líquido, 1B.1 aqui, com uma dívida líquida de 360.000, a alavancagem também está baixa, 0.3. Vamos ver agora bem brevemente aqui a evolução do valor das ações ao longo do ano. Estou utilizando a tasa 4, ok? Para os cálculos. Ela começou o ano valendo R$12,41, com base na última cotação, R$14,41, equivale a um ganho de R$2,00 por ação ou 16.1%. Já observando um ano atrás, ela valia R$14,01. Agora, com base na cotação recente, R$14,41, ela está com um crescimento de R$0,40 por ação ou 2.9%, ok? Observando aqui o gráfico novamente, já comentamos, ela começou o ano ali valendo os R$12,00, subiu aqui em janeiro e vem se mantendo aí, né? A média está aproximadamente aqui nos R$14,00 na média. Vamos observar um pouco mais além aí, como é que esteve a evolução e a performance dela aqui em 2019, valendo R$3,30, na faixa de R$3,30 ali. Passou a subir aqui de 2020 para 2021. Vamos ver como é que estavam os números aqui em 2020, a partir do segundo semestre de 2020, para ver se justificava esse crescimento todo. Vamos aqui observar. No primeiro semestre de 2020, ela estava com receita de R$722,00 e com prejuízo. Já no segundo semestre, a receita passou para 1 bi e ela entrou aqui no lucro com uma margem de 36%. Então, isso realmente pode aí explicar por que ela subiu tanto a partir de 2020, conforme observado aqui no gráfico. Em 2021, ela continuou a subir, né? Então, a receita aqui também subiu, apesar de o lucro ter caído, porém uma margem muito boa ainda. Mas aqui no primeiro semestre de 2021, muitas empresas tiveram esse crescimento astronômico aqui, né? Foi um pouco de euforia no mercado, porém a Selic começou a subir também, né? E aqui no topo, no meio do ano de 2021, muitas empresas, a maioria na sua totalidade, elas começaram a corrigir, começaram a cair em função das altas taxas de juros, né? Teve pagamento aqui, dividendos ótimos, R$1,62 por ação, porém não foi o suficiente para manter as ações em alta. Elas caíram aqui dos R$25,00 para os padrões atuais aqui, onde estamos observando em 2023 aqui, em torno de R$14,00. Vamos ver um pouco mais da receita aqui, ela passou aqui, 2021 já observado aqui também, segundo semestre, R$1,5 bi, com lucro de R$373,00, que também chegou a aumentar. Porém, nós já observamos, né? Que com a alta da taxa de juros, ela passou a corrigir já, né? Porque o mercado já antecipando aí os problemas que altas taxas de juros trazem para o mercado financeiro, para a economia em geral. E além de muitos investidores migrarem para investimentos aí na renda fixa, por exemplo, né? E saírem da bolsa, e escaparem a volatilidade da bolsa, e já antecipando que as empresas aí perderiam receita e perderiam lucro, né? E com os juros mais altos, com a Selic mais elevada, outros investimentos podem se tornar mais atraentes. E já aqui no primeiro semestre de 2022, a receita já caiu e o lucro também caiu, apesar da ótima margem. Segundo semestre de 2022, também tivemos que era de receita aqui de 1,3 para 1,2 bi. Já o lucro aqui caiu também, a margem ficou em 18,1%. E nós observamos também aqui no primeiro semestre de 2023, que era de receita, caiu de 1,2 bi, 200 mil para 923 mil. Com um lucro aqui de 84 mil e uma margem menor de 9%. Já observando aqui, 2S23, ainda falta um trimestre para fechar aqui o 2S23. Porém, conforme nós já observamos aqui nas comparações, nós vemos que já está havendo aqui bastante queda do 2T23 para o 3T23 e do 3T22 para o 3T23 também. Então é importante monitorar estas quedas de receita agora, porque queda de receita tende a desvalorizar as ações. E se a receita cair muito e o lucro cair muito, isso pode comprometer o pagamento de dividendos da empresa. E com isso, se os dividendos não forem pagos, se eles secarem, existe a possibilidade de sem dividendos, sem receita, aliás com receita menor. E com menos lucro, existe aí então a probabilidade, a possibilidade de as ações caírem. Porém, é importante ficar de olho que se a receita voltar a subir, se os lucros voltarem a subir, isso aí pode trazer também mais dividendos e um impacto mais positivo para as ações. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Taurus. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.